Vozes Transcendentes é um retrato, um registro dessa cena musical que está desconstruindo o gênero no Brasil. Venha conhecer. Comecei convivendo com as Bahias, nos Camarins. A gente tinha uma amizade desde a faculdade de História. E aí fui percebendo que chegava Linn, chegava Linn, que chegava Tássia, enfim, tantos artistas com algo em comum, me pareceu mesmo a criação de um movimento estético e comportamental à la Tropicália. Eu procurei fazer as entrevistas em conversas informais para estabelecer mesmo um laço com os artistas para que eles pudessem abrir suas experiências de vida, sua história de vida, suas trajetórias de resistência. Então eles contam, desde a infância até os dias de hoje, todo o processo para construir a sua carreira artística e as dificuldades de se manterem no palco, dentro de uma indústria musical que ainda é comandada pelo sistema, né? Que são homens brancos, cis e hétero. E esses artistas lutam diariamente e encontraram brechas para poder estabelecer-se enquanto uma nova cena musical. Aprisionela, gente. Nós estamos lutando por um alargamento das barreiras identitárias, não queremos aprisionar ninguém. E nessa luta, vamos lembrar que é necessário que a gente empregue o termo cis. O termo cisgênero é necessário. Toda vez que a gente emprega o termo oposto e complementar, ou seja, transgênero, travesti ou transexual. Se você não sabe o que é uma pessoa cis, possivelmente você seja uma pessoa cis. Acho que estamos conseguindo, aos poucos, com várias potências, que são essas gatinhas. Que eu acho que a gente não precisa muito citar nome, né? Que... ou será que eu cito? Raquel Virginia, Sucena Sucena, do grupo As Baías, da Cozinha Lumeira. Rico Dallassan, Linker, São Yantó, Linda Quebrada, Tielly, Luana Hansen, Juco do Bairro, Tássia Reis, Eric Barbe, Luedde Luna, Paula Cavalciucchi e Johnny Hooker. Timão, né? Vai ser um livro que assim... Vai ser um livro que ele vai poder fazer tudo, mesmo se ficar na estante, não é mesmo? Tem essas gatinhas e elas estão hackeando esse espaço, dentro da indústria fonográfica, dentro da indústria do entretenimento, da arte. Muito atravesti, sou, sabe? Tá logo um reteio. Acho que ainda falta representatividade nos espaços. Principalmente ter, principalmente, diversidade de gênero e raça, eu acho ainda, mas a gente está lutando por isso e a gente está abrindo esses espaços. Uma importância absoluta. Nunca se teve. Quando se teve, se silenciou, se matou. E hoje em dia a gente tem a possibilidade de estar viva e ir na arte, produzindo e se fortalecendo, inclusive efetivamente, em trampo, em fitting. E se isso não é importante, o que mais é importante em 2018? Eu acho muito divertido esse livro que tem acontecido, não pelo menos amaldecê-lo, porque, por exemplo, eu tenho uns oito anos de carreira dentro do movimento hip-hop. E eu sinto que, às vezes, o movimento hip-hop, a minha história foi, sim, invisibilizada durante todos esses anos. E hoje eu estou dentro de um livro, onde estou eu representando as mulheres lésbicas, negras, de periferia, que fazem rap de militância, música de ativismo, porque minha música é ativista. Eu não estou naquela música do Mestream, minha música é aquela que dá porrada mesmo e fala, ó, a gente está morrendo todo dia, o que você vai fazer com isso? Eu estou viva porque eu estou viva? Eu acho que é muito importante, porque tem muita gente que vai atrás de pessoas que já viram na televisão, que já viram no Mestream, e vai descobrir que existem artistas que nem eu, que estão na beira ainda da sociedade, por ter uma origem sexual totalmente contra o patriarcado e contra o machismo. As minas, para as moda, das quebradas, translocadas, botacaras, só das duas, eu fuz com as desavisadas. Pobre, rico, bicho solto, bicho grimo das paradas, sucesso estrondoso, cinco minutos, foma rasa. Todos misturados no rap tram das madrugadas, transante na sarrada, seguro o rojão da molecada. Todos os lados da cidade, chega chegando na balada, pede licença, estou passando, grinde, pico man na cara. Todos os lados da cidade, transantes coloridos, lindos mexendo o corpo, transformado e assumido. Lindos mexendo o corpo, transformado e assumido. Lindos mexendo o corpo, transformado e assumido. O livro, o Ju, você acha o livro importante ou o livro fundamental? Eu acho fundamental, porque está pegando as falas das gatinhas que estão vindo de vários corres e colocando na horizontalidade da forma que tem que ser na coletividade, não é mesmo? Com certeza, reúne inúmeras histórias de diferentes localidades, diferentes origens. Mas olha, não é só esses homens que estão no livro não, viu? Tem as gatinhas que estão anos longos na história, fazendo acontecer. Esse livro é só importante pra gente nesse momento, porque a gente está usando os nossos corpos e colocando de fronte. Mas não vamos esquecer de quem veio antes que a gente e quem está no jogo com a gente também, porque não é só com a gente, tá? Esse colê é sobre nós e as nossas ancestrais. É muito importante saber que não somos especiais, não estamos inventando a roda, dialogamos com o passado, queremos o futuro e nos recusamos a abaixar a cabeça para o sistema com C de cisgênero. A gente veio aqui pra mandar a letra, compra o livro, porque é um registro histórico a Larissa, uma mulher cis, preta, incrível, maravilhosa, amiga, que escreveu com o maior carinho todas as crônicas, os relatos. É um livro que você precisa ter, mas não na camiseira, não. Ela passava a todos os parentes, pra que todos leiam, comprem vozes trans, o quê? Sem dentes. Sem dentes. Minha força não é fruta, não sofrerá, nem sou pura, porque nem toda a mente ser é corpida, nem toda a brasileira é pura. Não sou mais fácil que muito homem, porque nem toda a mente ser é corpida, nem toda a brasileira uca, porque nem toda a Polizei. Só mais fácil que muito homem. ылatatá rilatatá unatá pinatá claratá Sou rainha, o meu tanque Sou bagulho indignada no palanque E fama de porra louca do bem Minha mãe, Maria Miguel Não sou atriz, odeio dançarina O meu buraco é mais em cima Porque vem toda paz em cima Não, não, não Não sou mais mágico que o homem Porque nem toda paz em cima Nem toda paz em cima É a minha mãe Eu sou mulher mesmo E que se fodam os livros La-da-da 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 Na-li Hume, ca-quer Obrigado.